Estou aqui com meu bonezinho da MW, de Bolta e Medo, não sei qual lá é que tá escrito o nome do filme, mas enfim, fui assistir o filme, a Diamond me convidou pra assistir, ele estreia aqui no Brasil essa quinta-feira, e eu fui pra cabine sem saber absolutamente nada desse filme, não sabia a sinopse, não sabia sobre o que falava, na verdade eu só sabia que o Joaquim Phoenix era o protagonista e que o Ari Aster era o criador aí de toda a doideira que eu iria ver. Até então eu falei, vai ser mais um filme interessante do Ari, porque eu gosto muito de Hereditário, e de Midsommar, que são dois filmes ali que saem fora da caixinha habitual, entregam um terror ali que me deixam bem aflito durante toda a rodagem do filme, e eu fico muito preso na história, principalmente de Hereditário, que é o meu favorito dele até então. E Midsommar também eu curti muito, eu saí da sessão desses dois filmes que eu não assisti eles no cinema, com a cara tipo assim, meu Deus, o que foi isso que eu acabei de ver? No final das contas, eu gostei do que eu vi, então eu saí da sessão com um gostinho muito bom na boca, e eu até queria rever depois de assistir pela primeira vez no cinema. Então foram experiências muito legais de serem vistas na telona, só que chegamos agora em Volta e Medo. Um filme que eu não consigo muito bem definir o que o Ari Aster queria fazer aqui. Eu entendi a princípio, na verdade desde o início do filme a gente sabe que a abordagem dele vai ser sobre mom and shoes, problema com a mãe, problema familiar, aquele problema que começou lá no passado quando ele era criança, e se perpetuou pelo resto da vida, até quando ele é adulto, ou quando ele é um velho, sei lá que idade que o Joaquin Phoenix tem. Mas isso fica muito claro desde o primeiro momento que o filme começa. Até aí, tudo ótimo, tudo certo. Só que assim, o filme começa sem ritmo, ele tem um segundo ato ainda mais parado, e o terceiro ato acaba dando uma engrenada na história, tanto que o terceiro ato é a melhor parte do filme. Porém, antes de chegar até esse terceiro ato, você tem que passar pelo resto inteiro do filme. Resto esse que eu não passei assistindo tudo que tava rolando, gente. É muito difícil, mas muito difícil, quase impossível eu piscar no cinema, tipo assim. Ficar assim. E esse filme foram quatro, quase cinco vezes que eu estava assim. Juro, gente, eu tentei, eu me controlei, eu queria comer alguma coisa na hora, queria, sei lá, fazer alguma coisa dinâmica na hora, mas não passa o tempo, não passa. Enquanto você tá assistindo o filme, nada te entretenha ali na tela. Primeiro que a performance do Joaquin Phoenix tá tão infantilizado, tem um caricato aqui, pra mim é um dos piores personagens que ele já interpretou até agora. Eu gosto muito desse ator, eu tava muito esperançoso por conta dele. Eu falei pra mim mesmo, Joaquin Phoenix como protagonista não tem como dar errado, mas conseguiu dar muito errado. Então assim, não curti a performance dele, não me relacionei com o personagem, achei o personagem em si muito tapado, muito burro, tudo que ele fazia em si tava me irritando enquanto eu tava assistindo o filme. Então assim, não me relacionei com o protagonista. Esse é o primeiro ponto que me fez não gostar tanto da jornada dele. Logo em seguida, eu tentei encontrar um ponto positivo, e esse ponto positivo permanece até o final do filme, que no caso é a identidade visual que o Ari Aster cria pra esse filme. O filme é lindo visualmente, as passagens de tempo, né, que vão mostrando ali, o personagem criança, depois o personagem um pouco mais velho, depois o personagem voltando à atualidade, né, que é a linha do tempo que a gente tá acompanhando o filme. Então o filme consegue contrastar isso bem com a fotografia que você tá vendo em volta, com os ambientes que vão aparecendo, com as formas lúdicas que também aparecem uma vez ou outra. Porém, a história em si não é tão firme pra segurar a nossa atenção. Eu sinto que alguns críticos vão amar esse filme, porque aquele filme ali que tem muita coisa nas entrelinhas, que as pessoas vão achar isso, vão achar aquilo, tudo bem, tem que realmente achar. Porque parece que o Ari colocou 30 mil easter eggs durante esse filme. Eu vi um monte de easter eggs, principalmente easter eggs relacionados a esse logo aqui, ó, que é uma empresa que tá dentro do filme. Na verdade, o filme acaba e eu não entendi bolhufas. A história do filme começa sem você entender nada e termina sem você entender nada. Porque o final é em aberto, é um final interpretativo. Assim como os outros filmes dele, nunca não gosto de finais interpretativos, eu até gosto. Só que ele precisava deixar pistas um pouco mais claras durante o caminho pra gente chegar no final e conectar todas elas. Porém, esse logo aqui, ó, que tá aí durante todo o filme, você entende basicamente o que ele pode significar, mas quando chega no final, a resposta nunca surge na sua cabeça. Porque o filme não te entrega muito, é, em relação a esse logo pra você tentar entender. Esse é um filme que te faz pensar. Isso a gente não pode negar. Ari Aster fez um filme pra gerar debates e ele conseguiu. É um filme que, quando você está da sessão, você quer discutir com outra pessoa que assistiu. Tanto que o meu amigo que tava do lado aqui também cochilou, Felipe Barbosa. Cês tá ouvindo? É, ele também cochilou, eu cochilei. A gente cochilou na mesma metade do filme, pra vocês verem, que é minimetricamente pensado pelo Ari Aster, esse cochilo. Eu acho que estava no roteiro dele, assim, o público vai cochilar nesse momento. O cara é genial, o cara está avante, tá em 2050, a gente que não sabe. É, mas assim, o Felipe, quando a gente acabou a sessão, ele também não gostou tanto do filme. A gente começou a debater, apareceu outro amigo, que foi o Rafa. Ele também sentiu um incômodo com o filme. É, eu não encontrei uma pessoa de amigos meus, assim, que gostou. Porém, eu ainda acho que o filme agradou alguns críticos em si, porque é um filme diferente. É aquele filme que te faz pensar quando você sai da sessão. É aquele filme que te faz ali ficar o dia inteiro pensando. Eu estou gravando esse vídeo às 5 da tarde e eu continuo pensando, gente. Eu demorei pra gravar esse vídeo, primeiro, porque o filme me deixou com dor de cabeça. Eu estou gravando esse vídeo com uma dor de cabeça gigantesca que vocês não têm ideia. Então, pra processar as informações, tá até difícil. E outro ponto é que a história acaba deixando tantas lacunas em aberto e tantas perguntas sem resposta. Ou se você quer procurar respostas na sua própria cabeça, você quer que aquele filme se conclua. Pra você seguir com a sua vida. Coisa que não acontece. Por isso que a gente fica aí o tempo inteiro pensando no filme. Porque é um filme que começa e não tem fim. Fazendo assim, nós seres humanos temos o cérebro programado pra tudo ter um começo e um fim. É, e esse tipo de filme não ter fim, deixando a gente pensativo. Então, eu estou pensando nesse filme e eu não posso negar isso. É um filme que te faz pensar muito. Entretanto, é aquele filme que quando eu terminei a sessão, eu senti um gostinho ruim na boca. Não foi igual ele de Itarim Midsommar, que eu saí da sessão pensando uma coisa boa sobre o filme. Tipo, ah, eu acho que eu tenho que reassistir pra pegar mais referência disso, pra pegar mais referência daquilo. Não. Aqui eu senti que eu comecei o filme sentindo tédio e terminei ele sentindo tédio. Mesmo que o último ato seja um pouco mais frenético e aconteça mais coisas relevantes. Como, por exemplo, aparecer um pinto gigante com bolas gigantes inchadas. E esse pinto gigante ser metralhado por um cara que estava tentando matar um dos personagens. E depois o pinto gigante tem garras ali que fazem uma coisa. Então, é um filme que tenta ser lúdico demais em alguns momentos. E você fica pensando, o que esse momento do filme queria me proporcionar? É, o que eu devo tirar aí de lição dessa situação toda que eu acabei de ver? Será que isso estava conectado aos problemas que o personagem X tinha com o personagem Y? Onde essa narrativa aí vai encaixar esse pinto gigante com bolas gigantes? Não sei. O filme termina sem eu entender. Muitas coisas que a gente vê aqui parecem gratuitas. Parece que, na verdade, foi um grande devaneio. Parece que, na verdade, foi um sonho, sabe? Um sonho ali que você está tendo. Ou um pesadelo, no caso, porque esse filme está mais para um pesadelo do que para um sonho. Porque as peças não se encaixam e não é um entretenimento agradável. Não é aquele filme que, mesmo que tenha as metáforas para você pensar, um público normal assistiria e ficaria entretido. Eu acho muito difícil um público normal ficar entretido com esse filme. Não é um filme, por exemplo, igual a editar em Nitsoma, que, ao mesmo tempo que era metafórica, a gente deixava muito fixado. Isso não acontece aqui. O filme é muito longo, é muito cansativo. Quem não sente dor nas costas, dor na lombar, dor no ombro, é privilegiado, gente. É privilegiado, porque eu fiquei incomodado o filme inteiro. Eu ficava me mexendo, eu só queria levantar. Eu sou um velho de 80 anos, gente. Eu não tenho mais idade para ficar 3 horas sentado no cinema. E eu queria muito falar bem desse filme. Eu queria elogiar a fotografia do filme, que foi linda. Eu queria elogiar alguns momentos específicos que têm uma montagem muito boa. Só que o filme se estende demais. Parece que o estúdio em si é 824 e não colocou rédeas no ARRI. Às vezes o estúdio está ali para realmente colocar rédeas no diretor e falar Olha, está muito longo aqui, dá para a gente curtar essa cena. O estúdio está ali para opinar, não só para pensar na cabeça de críticos ou de pessoas ali de cinema de arte. Não, para pensar num público geral que consome esse tipo de filme. E aqui não. Aqui é aquele filme para críticos, para cineasta que vai assistir para falar Isso é cinema. Não é para o público geral. Eu pelo menos não achei. E de um modo geral, esse é um filme eu odeio. Aquele filme que muita gente vai gostar, porque ele tem esses pontos positivos que algumas pessoas vão notar. Porém, muita gente vai detestar. E na minha perspectiva, é um terror que não tem terror. Como foi prometido ali na descrição. Só tem um dramalhão tedioso que nunca atinge seu potencial. E outros filmes com a mesma temática abordaram muito melhor esse mesmo assunto, com problemas com a mamãe. Como por exemplo, Lady Bird, Red Crescer é uma Fera, ou até mesmo Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Sendo que com toda a certeza, a coisa mais assustadora para mim nesse filme foi ver as bolas inchadas do personagem do Hawking Phoenix. Isso é uma coisa tão perturbadora, que você vai ficar o dia todo lembrando dessas bolas. Eu até gostei da trilha sonora, se for um ponto aí positivo para destacar. É, tocou Make my way downtown, walking fast, face dance best, and a homebound. Legal. Outras músicas também legais. Só isso. Nada mais que isso. E além de tudo isso que eu já mencionei, os antagonistas também não tem muito destaque. Aquele menino de CGI, que eu descobri que não é de CGI, ele quase não aparece muito. E a Parker Poser tem uma participação tão pequena e bizarra, que dá até pena de ver a forma com que utilizaram ela aqui. Então, os atores coadjuvantes foram muito mal subutilizados aqui. Alguns personagens que apareceram no caminho do protagonista eram irritantes, chatos, mesquinhos, soberbos. E até poderiam ter relação com o final do filme, porque a gente tem alguns easter eggs. E depois, se vocês quiserem, eu faço vídeos de easter eggs. É, mas tem alguns easter eggs ali, que é spoiler, que talvez se conectem a esses três personagens que passaram no caminho desse protagonista. Mas nada que me faça gostar realmente desse filme. E eu fico bem triste, porque eu queria estar falando bem dele aqui. Assim como eu falei recentemente de A Morte do Demônio, mas não rolou. E era isso que eu tinha pra falar sobre Balta e Medo. Um filme que me decepcionou bastante, um filme que me deu uma dor de cabeça, um filme que me deu sono e que eu dei uma cochilada. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir o filme. E se vocês já assistiram, o que vocês acharam dele. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Clica no like se gostou do vídeo. E se inscreve no canal pra mais conteúdos e séries de filmes. Beijo e tchau!